Nós estamos aqui na sala de vacinação do município de Joara para falar sobre o destaque. O nosso município de Joara foi destaque na segunda jornada de imunização de Mato Grosso 2024. E quem vai falar sobre essa premiação é a coordenadora de vacinas, Adriana Pires, que fala sobre essa importância e o porquê ter alcançado esse destaque. Para o município de Joara é muito importante e para nós profissionais gratificante receber esse prêmio na segunda jornada de imunização de Mato Grosso, que aconteceu dia 11 e 12 de junho em Cuiabá. O município de Joara foi premiado entre os cinco municípios do estado com o trabalho que a gente realizou. E esse prêmio veio no projeto do certificado de vacinação em dia. Então, no mês de setembro, iniciou-se esse projeto. É um projeto que teve uma parceria muito importante da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação, que eles aderiram junto conosco este certificado. O certificado veio como um documento solicitado para as matrículas e rematrículas. Então, todas as crianças e adolescentes do município e do estado que estudam em escola pública, eles teriam que apresentar esse documento no ato da matrícula. E isso fez com que muitas famílias, muitas mães responsáveis, trouxessem esse cartão para as unidades, para a gente avaliar. E com isso a gente conseguiu colocar aí muito cartão em dia. Então, muitas crianças e adolescentes receberam a vacina neste período. E isso trouxe o prêmio, então, para joar aí uma de experiência exitosa. Isso mostra também o empenho da Secretaria de Saúde, através da sala de vacinação, para que a população viesse a estar aí buscando a imunização. Com certeza. Foi um trabalho em conjunto. Um trabalho, assim, que nenhuma equipe de PSF se hesitou a participar. Então, todas as unidades participaram, houve o empenho de todas as equipes do município. Então, com isso, a gente conseguiu aí melhorar os índices das nossas coberturas vacinais. Ainda tem algumas metas que a gente não conseguiu cumprir, mas os números mostram que a gente melhorou muito através deste projeto. Essa parceria da Secretaria de Saúde, junto com a Educação, até mesmo levou a vacina para as escolas, né? Isso. E junto com este projeto, né, teve também o Estratégia de Saúde dentro das escolas, onde a gente foi avaliar os cartões das crianças em todas as escolas e levamos a vacina para a escola também. Então, é uma outra oportunidade, né, que as crianças e adolescentes tiveram de receber a vacina.